De volta aqui no estúdio, estamos aqui com a Eliane Palma, que é da Uber. A Uber que está toda semana conosco há quantos anos? Cinco, eu acho. Cinco anos. E hoje nós vamos falar um pouquinho da proposta da Uber, do conceito da Uber. Quem assiste os nossos programas sabe que a Uber atende mulheres do 44 ao 54, com uma moda diferenciada, não é, Eliane? É, a gente procura ter uma moda atemporal para começar, né, Carmen? Porque o que acontece? Hoje, como a gente não tem mais definido as quatro estações do ano, e o nosso público são mulheres adultas que têm uma vida profissional, enfim. Então, a roupa é bem direcionada para esse tipo de público. Claro. Então, assim, quando falam, vamos fazer, vai fazer liquidação, Eliane? Não, a gente quase não trabalha com isso. Pois é, vocês fazem muito, às vezes, algumas promoções, algum desconto de coisas que não tem mais grade, não é, Eliane? Exatamente. Mas só por isso, porque a roupa de vocês, ela praticamente, ela não... Não é até o problema. Ela vai girando, não é, tu consegue comprar na Uber em qualquer estação. Então, por exemplo, tem muita loja que está sofrendo agora com o nosso clima, porque se abasteceu muito de inverno, e nós não temos mais as estações definidas. Então, faz uma semana fria, uma quente. E a Uber, ela se ajustou a isso, não é? É isso, a gente, a Alessandra e eu, a gente se preocupa muito assim, o que que nós compraríamos para nós? E como que a gente pensa para a vida da gente no dia a dia? O que que eu penso assim? Casaco bom, velã, todo mundo já tem um novo peito. É verdade. Ele normalmente viaja, compra, não sei o que. Então, a gente quer as coisas que complementem esse casaco, que complementem essa peça quente, que já, tu não vai comprar dois casacos ou três todos os anos, porque é uma peça que dura. Não que a pessoa vá na Uber e não encontre o casaco. Tem, mas... Mas não é aquele, não é o foco assim da loja ter aquele monte de casaco. Sim, um dia como hoje, que já esquentou, eu chego lá e encontro uma roupa para usar. Encontra. E se fizer frio, tu encontra um casaco de pele fake, tu encontra um casaco de pele de coelho, tu encontra um casaco de lã. Tu encontra todas essas coisas. Claro. Vai viajar em fevereiro, pode passar lá que vai encontrar também. Peça de inverno. Se vai para a Europa. Agora, está indo para a Europa, tem roupa meia estação, que tu vai chegar lá e vai montar teu roupinha. Encontra até maiô e biquíni. Exato. Uma cliente, ela é muito querida, ela chegou esses dias, ela estava indo para a Colômbia. Deixou para o último dia, gente, ela me mata, né? Eu vim aqui fazer minha roupa para a viagem. Eu digo, como assim? Ela disse, sim, eu sei que vocês vão resolver tudo. Então tá, ainda bem que resolvemos mesmo. Mas tu e a Ali trabalham também dentro da loja com esse serviço de consultoria, não é? Bastante. E orientação, não é? Eu gosto muito disso. Ainda hoje, a Eliana acabou de sair de um workshop, não é? É, não deixa de ser um workshop de dress code na Guarida Imóveis, que eles estão fazendo um trabalho como eles estão tentando atingir o público, o mercado é luxo. Então tinha que dar umas dicas para os corretores, para as corretoras. Duma também, porque a gente vende a imagem, né? Sem dúvida. A gente não deixa de vender também a nossa imagem junto com o produto, né? Com certeza. Então foi muito bacana, foi assim, um retorno ótimo e isso é muito bom quando a gente ver o feedback das coisas, né? Então é essa parte que é o mais gostoso, como eu digo, do vender como assessoria. Claro. Porque tu vai casando as coisas, eu acho que tu montar um roupeiro bacana, que tu possa abrir teu roupeiro de manhã sem sacrifício. Porque a gente não pode viver pensando com as coisas, não pode dar muito trabalho, tem que ter facilidade, né? Abrir teu roupeiro e tá fácil de tu pegar roupa e produzir um look bacana e sair para o coquetel até a taginha, né? Eu acho que isso é o que hoje a mulher precisa disso. Sim, essa é a proposta de vocês, não é? E o que eu acho muito legal na Uber, e eu acho que é a isso que se deve sucesso da Uber, é que enquanto os outros falam na crise, a Uber faz, não é? Eu só... E vocês foram se ajustando, né? Foram se ajustando e foi aprimorando bastante. É, se ajustando até porque hoje tu não consegue, uma loja não tem mais como focar só numa estação, não é? Não tem como, Carme. Sinceramente não tem e não é necessidade das pessoas. Claro. Eu acho que a gente tem que ver assim, além do mercado, tem a tua necessidade também. Sem dúvida. Porque não existe mais tu chegar e ter um roupeiro e janeiro, fevereiro, como a gente fazia... Fazia o ranchinho. Fazia o ranchinho e passava as roupas para a parte de cima do roupeiro. Isso não existe mais. Consegue. O roupeiro tem que estar ali diário, com o inverno, com o verão, com a exceção, com tudo, porque cada dia é um evento na vida da gente, né? Então é essa a proposta que a gente tem. E Eliane me diz uma coisa, vocês trabalham além daqueles básicos que todo mundo tem que ter, a Uber veio mesmo para balançar com esse mercado, porque vocês têm peças muito legais, que não são básicas, não é? Mas em seda, em crepe, em vários tecidos, sempre peças primando pela excelente qualidade, que é uma característica do produto de vocês, não é? E as pessoas amam. E outra coisa, né, Carmen, que é muito interessante, assim, esses dias chegou uma senhora, que ela era um manequim 42, e eu disse, ah, você está procurando um presente? Ela disse, por quê? Eu digo, não, porque o manequim que a gente trabalha é do 44 ao 54. Nossa, não parece, porque também essa mentalidade de ser plus size não ser uma moda. Claro. Então a gente procura, foi um dos melhores elogios que eu já recebi, seda, porque a pessoa não percebeu que estava entrando numa loja plus size, porque por incrível que pareça, as pessoas, hoje tem preconceito. Mas a gente se acha lá, eu uso 38, eu vou, claro. Então, é o tipo da coisa, assim, ó, não importa o tamanho que a pessoa está vestindo, ela tem que andar elegante. E ela tem que ser feliz. Não importa, até assim, engordou um pouquinho, está achando, não vou comprar roupa, ao contrário, vai, não vai fazer um roupeiro. Vai, fica bonita. Que é isso que vai te incentivar. Isso, vai te estimular se depois tu quer ou não, isso aí, cada pessoa sabe que sim. Não, e o que eu acho muito legal é isso, a Uber se preocupa com a mulher, com a atitude da mulher, dela se sentir feliz, como ela está, porque já era, gente, esse negócio de tu dizer, ah, não, eu vou esperar chegar no manequim tal que eu me vesti bem. Isso não existe, não é? Ah, e depois o que que é? Primeiro que tu passa aquele período completamente mal, não é? E eu acho que a gente tem que se sentir bem hoje, aqui e agora. E onde é que está escrito, onde é que está escrito que o bonito é tu vestir o 36, ou que o bonito é tu vestir o 46. Cada um tem o seu biotipo, cada pessoa tem que se gostar do jeito que é. Hoje mesmo, não é? E as pessoas estão entendendo isso. No workshop eu estava comentando, cada pessoa tem um comprimento, que fica bem para a perna, para o tamanho da perna, para o comprimento, para a grossura. Está na moda midi, nem sempre vai favorecer algumas pessoas. Não é porque está na moda que eu tenho que usar, eu tenho que ver o que fica bem em mim, o que fica bem para o meu biotipo. Então, isso que as pessoas têm que entender, e é essa assessoria que a gente dá, sabe? Para ficar bonita, todo mundo tem o seu lado bonito, é bonito, é só se cuidar, não tem aquela história, ah, eu sou muito isso. Não, é todo mundo que fica bom. E aprender a valorizar os seus pontos fortes. Claro. E a verdade é que a gente, ou se tu está muito magra, tu não está te gostando, se tu está mais cheio. A gente está sempre com alguma coisa, né? Tem que ser feliz agora, né? Tem dias que a gente amanhece achando maravilhosa, e outros dias que fica, porque tu está me sentindo horror. Isso aí todos nós somos assim, né? E eu gosto muito dessa proposta da Uber, porque essa proposta vem para empoderar as mulheres, não é? Para fazer as mulheres se sentirem mais felizes. Seja o tamanho que use, isso não interessa. Eu teria vontade de arrancar todos os tamanhos das roupas da loja, porque as pessoas se preocupam com que o número é que eu vesti. E nem sempre com isso. Veste. Não é verdade? Eu fico louca, eu digo, veste. Não, esquece esse número, porque cada marca tem uma modelagem. É verdade. Você tem toda a razão. Eu queria arrancar tudo. Eu digo, não, olha o número. Veste a roupa que ficou bonito, vestiu bem. É isso que interessa. É esse teu tamanho, ponto, entendeu? Não interessa o que tem escrito ali. É maluco. É bem isso. E é por isso que a gente é apaixonado por essa loja, assim, super apaixonado, porque a Uber está muito à frente de muitas outras lojas, porque já tem um conceito super moderno lá na frente e está sempre procurando estar atualizada e por dentro do que está acontecendo. Carmo, e outra coisa que eu acho interessante as pessoas cuidarem, assim, nós estamos no inverno. Na sessão inverno, tem cores mais fechadas, tem cores que são apropriadas, que estão na moda, porque toda a sessão tem a pantanipulança, essa cor é na moda, assim, que... Claro. Eu acho que tu tem que cuidar um pouco isso também, porque tu pode botar uma roupa mais leve, mais com a carinha do inverno. Está no verão, tu compra uma... Claro, não é porque esquentou que tu vai buscar aquela roupa lá no verão. Senão tu fica inadequada. Não fica legal, né? Eu acho que a adequação é muito interessante. A mesma coisa que a gente chegar numa festa, não está bronzeadinha, com as costas todas de fora. Quer dizer, tem que ter esse cuidado. Está quentinho? Vamos botar o pio de musgo lindo. O vestidinho de seda. O vestidinho de seda com um coletezinho bacana. Quer dizer, dá aquele arzinho, aquele toque. Estou no inverno, né? Eu acho que isso deixa a pessoa elegante. Com certeza. E tu está dentro da exceção e está na moda, né? Está digitando uma moda, tu está ali, está sabendo que tu está tendo informação daquilo. Com certeza. Porque o mais, eu acho, ruim na história toda, porque aproveitar muitas coisas, é tu ficar parecendo fora de moda e antiquada. Eu acho que a gente tem que dar um toque de modernidade e saber que tem conhecimento. Claro. Que está antenada com as coisas que estão acontecendo. É, agora a Lili falou uma coisa muito certa chamada adequação. E é isso que a Uber faz com suas clientes. E para você saber muito mais da Uber, você não pode perder o programa da quinta-feira, que sempre tem todas as dicas de moda da Uber. E também do domingo, não é, Lili? É, do domingo sempre tem coisas boas. Adoro ter vocês comigo. Nós adoramos tê-los conosco. Isso aí, obrigada, Lili. Dá um beijo na Ali, que não pôde vir hoje. Mas a gente ama a Ali de paixão. Ali, um super beijo para a tia. E para quem veste do 44 ao 54, é Uber, não tem outra loja.